Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Pessoal, hoje eu vou fazer o replante aqui dessas minhas paraguaiense. Olha o que restou depois da chuva, como as bichinhas ficaram destruídas. Pessoal, já peço desculpa pelo barulho. Quanto barulho nessa rua. Aqui tem umas outras, que vou mostrar pra vocês, que são plantadas aqui numa panela que pegou chuva o tempo todo, essa chuva toda, o sol. E olha como que tá linda, pessoal, elas aqui nessa panela. Olha só. Tão lindas. Mas aquela lá, daquela jardineira, tá desse jeito destruída. Eu vou fazer o replante delas aqui, pessoal. Vou tirar tudo daqui e replantar de novo. Aí depois eu mostro pra vocês o resultado, tá bom? Olha só. Oi pessoal. Infelizmente, o que eu encontrei foi muito nematóide aqui no substrato que tava minhas paraguaiense. Aí eu cortei todas as raízes, né? Resolvi fazer uma experiência aqui. Eu tenho um vermífero, que chama vermífero pra gato, né? Pra gatos. Comprimidinho aqui. Eu vou absorver esse comprimido na água e vou colocar no substrato, molhar bem ele e vou plantar elas de volta no mesmo substrato. Eu vou ver se dá resultado. Tá bom? Aí depois, se tiver resultado, eu falo pra vocês. Porque se o nematóide é um fungo, né? Um tipo de verme, alguma coisa do tipo, então quem sabe se comprimida não resolve, né? Oi pessoal. Assim ficou, né? A minha jardineira com os paraguaiense. Eu coloquei lá a água que eu dissolvi o comprimido, né? E vou esperar o resultado. Né? Qualquer coisa, eu volto a falar com vocês. Vamos ver se a minha experiência dá certo. Se o nematóide é um verme, né? E o remédio que eu... o comprimidinho é... É... o remédio de verme pra gatos, né? Então... Quem sabe dá certo aqui. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tá bom? Tchau! 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 Tchau!